Música Meu povo, muito boa noite Nossa senhora Por que eu tô no escuro, gente? Porque é mais fácil pra vocês enxergar no embrião Hoje a gente vai fazer aquela ovoscopia que eu prometi Temos alguns, alguns não, né? Temos vários ovos Talvez não tenham visto o primeiro ovo O primeiro vídeo da ovoscopia Não sei se vocês ouviram Aquilo que se mandou lá por fora Eu estou aqui com a minha lanterna Eu vou pegar um ovo lá dentro E buscar uma caneta Pra ir marcando os ovos É pra eles nascerem agora dia 16 Do mês de novembro Esse aqui vai ser o ovo número 1 Fiz um aqui em cima Agora a gente vai virar aqui pro lado Peraí, deixa eu fechar Tem que fechar lá Pra ficar escuro Pra gente poder enxergar melhor o ovo Olha só Eu vou pôr aqui a luz Olha aqui Aqui está o embrião Deixa eu ver se eu mudar o foco Peraí Pronto Deixa eu virar a câmera pra cá Que melhor Olha aí gente Não sei se vocês conseguem ver Eu espero que esteja dando pra vocês Dar uma olhada Olha aqui Olha aqui o embriãozinho Tá vendo Ovo número 1 Tá tudo certo Beleza Vou buscar um outro ovo Lá agora Vou fazer o número 2 nele Vamos ver a nossa câmera Ó Ovo número 2 Olha aí hein Conseguem ver dentro do ovo se mexendo É o embrião Tem as veias e tudo Deixa eu pegar uma pinça Pra vou mostrar melhor pra vocês Olha aqui a veiazinha Ó Tem aqui Pra cá Vou pegar outro ovo agora Olha aí Vamos lá. Vídeo número 3. Conseguem ver, gente? Um embrião cheio de veinho aqui, ele se mexendo ali dentro. Um embrião cheio de veinho aqui. Um embrião cheio de veinho aqui. Olha as veinhas dele ali. Olha a parte que não tem ele como ficar claro, tá vendo? E aqui a parte do embrião é mais escura. Vamos pro próximo ovo. Ovo número 5. O embrião tá desse lado. Tô vendo essa parte toda escura. Vamos virar aqui pra vocês verem. Olha a parte onde não tem o embrião, como fica claro. Tá vendo? E aqui onde tem o embrião, reparem que fica bem mais escuro e a gente pode observar essas veias. Pessoalmente a gente consegue enxergar... Olha todo esse desenho dele, o formato dele lá dentro. Pessoalmente a gente consegue ver muita coisa aqui. Só que como a câmera não capta direito a imagem à noite, capta. Não capta. Olha, virando o ovo como é que fica. Aqui não tem o embrião, o embrião tá formando pra cá. Tá vendo? Legal? Vamos lá. Ovo número 5 já foi. Faltam apenas 3 ovos. Ovo número 6. O embrião tá desenvolvendo, tá vendo? Normalmente. Graças a Deus. Vocês não viram como estava da primeira vez, mas eu estou dizendo que está desenvolvendo. Já está bem formado tem esse embrião aqui. Aliás, todos estão, né? Não só esse. Sétimo ovo. Vamos rodar. Olha lá. Achamos aqui logo o embriãozinho. Bonitinho. Olha lá. Parece que são dois. Mas não é. Na verdade é ele se mexendo lá dentro. Reparem que ele se mexe, ó. Ele vai, volta. Ele está dando pra ver bem. Vai, fala a verdade. Vou virar um pouquinho ele aqui. Ó. Olha lá. Ele se mexendo. Estão vendo? Estão vendo? Que legal. Perfeito. Agora vamos para o último ovo. Ai meu Deus. Bora para o último ovo que eu dei uma leve derrubada sem querer. Espero que não tenha afetado o oitavo ovo. Amanhã. Ó. Aqui está a maior parte do desenvolvimento do embrião. Graças a Deus. Todos os ovos, como eu disse, galados. E todos os ovos continuam em completo desenvolvimento. Agora é só esperar até que dia 16 comece a nascer. E aí eu vou gravar para vocês. Vamos dar outra vez. Olha lá o embrião se mexendo. É isso aí, gente. Ah, é isso aí nada. Deixa eu mostrar como é que ficou lá dentro. Vamos lá. Como teve gente que falou, ah Henrique, mas do jeito que você estava ficam uns ovos aqui no meio muito perto, outros muito longe. Um fica mais aquecido que os outros. Então, ó. Eu coloquei todos o mais próximo possível. Aliás, a distância. Praticamente igual de todos os ovos da lâmpada, né. Não está praticamente igual porque esse ovo e esse ovo que estão longe dos outros. Mas o que eu faço é o seguinte. Eu deixo, ó. A pontinha do termostato lá atrás. Lá atrás, ó. E aí, aquele ovo eu sei que está chegando até a temperatura ideal. Então o resto, mesmo que fique um pouco mais quente, não tem problema. Como o meu ovo dizia. Em dias mais quentes, o pintinho nasce mais rápido. Em vez de 21 dias, às vezes nasce com 20, com 19. Quanto mais calor tiver o dia, mais rápido o pintinho nasce. Então eu acho que essa vai ser a única diferença. Os ovos que ficarem mais no meio vão se desenvolver mais rápido que os outros. Porém, eles não ficam sempre nessa mesma posição. Eu fico trocando. Passo isso pra cá, depois passo ele pra lá e etc. Eu fico trocando, sabe. Então eu acho que o desenvolvimento deles vai ser praticamente igual. Beleza, gente? Deixa eu mostrar pra vocês que horas são. Não liguem pro timer lá embaixo. Não são meia-noite e dois. Vai no relógio de ponteiro aqui, ó. São uma hora e cinco da manhã. Eu estou indo dormir que amanhã eu tenho que trocar a comida dos bichos. Inclusive, eu tava trocando dos camundongos, ó. Já beberam água. Estão comendo ainda a comidinha ali, ó. Tem uma bananinha pra eles fresca. Lá daqueles eu troquei também. E eu vou espirrar. Amém pra quem disse saúde. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Fui.